Aconteceu mais um Monday Night Raw e os principais resultados desse show você confere aqui O show foi aberto com a comissária do Monday Night Raw, Stephanie McMahon Onde ela estava dando uma dura em Kurt Schengel por conta da invasão do New Day no Raw passado Entretanto, Stephanie foi interrompida pela entrada do SHIELD Onde Roba Reigns falou que sua equipe deseja enfrentar o New Day no Survivor Series E também nesse Raw tivemos um combate de Jason Jordan contra Bray Wyatt Onde o garoto Jason Jordan conseguiu sair com uma surpreendente vitória Entretanto, após a luta ele foi atacado brutalmente por Bray Wyatt e se lesionou Mais tarde, Kurt Schengel disse que teria que substituir seu filho para o Survivor Series Jason Jordan apareceu implorando para que Kurt Schengel não o tirasse da equipe Mas os dois foram interrompidos pelo retorno do The Game, Triple Age Triple Age foi ao ringue, pegou o microfone e disse que o quinto membro do Monday Night Raw será ele Substituindo Jason Jordan E após isso, não satisfeito, ainda aplicou um pedigree em Jordan Também nesse show tivemos um combate do SHIELD contra o time de Mii, Cesaro e Shemos E a vitória final ficou com o SHIELD Também nesse show tivemos um combate triplo feminino de Dana Brooke, Bayley e Mick James Onde no meio da luta, Dana Brooke acabou se desentendendo com Asuka Que estava do lado de fora do ringue Asuka acabou atacando Dana Brooke E dentro do ringue, Bayley conseguiu finalizar Mick James E agora é a última participante da equipe para o Survivor Series E no evento principal, iríamos ter um combate de Kane contra Braun Strowman Entretanto, o combate não aconteceu e os dois ficaram brigando do lado de fora do ringue Até que em um determinado momento, o monstro entre homens conseguiu dominar o demônio Kane E fez um run em Power Slam Porém, quando ele aplicou o seu finalizador O ringue acabou afundando e os dois caíram lá embaixo E foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de me seguir no Twitter e também no Facebook De curtir a página do Facebook e também entrar no grupo Um abraço, até a próxima e fui!